O dia nasceu como todos os dias Não tinha morada, faltava alegria Mas ela fechou, o sonho acabou Só resta saudade que um beijo mandou O dia passou e o que me restou A marca do fio que ninguém arrancou Estou indieto, olhando pro teto A me recordar do que chamava de lar Então viva, viva cada dia Aproveite essa magia Que tem nesse lugar Então viva, sinta essa energia Entre na folia Viva esse lugar Então viva, viva cada dia Aproveite essa magia Que tem nesse lugar Então viva, sinta essa energia Entre na folia Viva esse lugar Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva